Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 8 de março, dia internacional da mulher, juntamente com todas as mulheres do mundo inteiro, nós queremos pedir a Deus força, luz, sabedoria para todas as mulheres, para que elas lutem a favor da sua dignidade, dos seus direitos. E por isso nós queremos ouvir nesta sexta-feira da terceira semana da quaresma, nós queremos refletir sobre o Evangelho do amor. Irmãos e irmãs, neste Evangelho de hoje, o Senhor nos chama a demonstrar nosso amor a Deus pela prática concreta do amor ao próximo, nosso irmão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força é amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor No texto do Evangelho desta sexta-feira, dia 8 de março Vimos um mestre da lei que se aproxima de Jesus para saber dele qual é o maior de todos os mandamentos Jesus responde que o primeiro é Israel ouvir que o Senhor seu Deus é único e não há outro E que por isso deve amá-lo através do sentimento do coração, da alma com toda a força e com todo o entendimento E o segundo mandamento é amar o irmão como a si mesmo Por isso que esse amor não pode ser visto somente um movimento vertical Não é um amor direcionado para o alto Mas é, antes de tudo, um amor direcionado para o outro, para o próximo É impossível amar a Deus sem antes amar os irmãos E só poderemos amar de forma correta Se este amor for expressão do nosso amor próprio O amor de Deus e ao irmão como a si mesmo É o programa de vida perfeito para a pessoa ser feliz Fazendo isso, a pessoa viverá plenamente Por isso Jesus disse para o mestre da lei Que ele não estava longe do reino de Deus O amor é o que nos move Ele envolve um movimento que mexe com toda a nossa estrutura A própria lei judaica já expressava esse movimento Era preciso amar a Deus de uma forma plena Que contemplava todo o esforço humano Amar com todo o coração Significa dar sentido a este amor transcendental Não amamos de qualquer modo Amamos de todo o coração Com todo o nosso sentido Amar com toda a alma Significa que não amamos somente os sentimentos Como o gostar, o tocar, o falar, o sentir Mas é ultrapassar este plano material Para chegar ao espiritual É transcender-se É amar com a alma É amar com aquilo que nos motiva por dentro Já amar com toda a força É passar de algo externo para interno Para isso precisa de uma força fora do normal Essa força deve motivar nossa ação de amar Para buscar de todos os modos e formas Expressar este amor Para que outros percebam Através do nosso testemunho De que vale a pena seguir Jesus Cristo no seu projeto E por fim Amar com todo o entendimento É conhecer a promessa que amamos A proposta que amamos Ninguém coloca peso numa proposta Que não é Não a compreende Só poderemos amar a Deus plenamente Se percebemos o seu valor Não amamos de forma irracional Ao contrário Ou sabemos o que amamos Ou não amaremos Peçamos a Deus Queridos irmãos e irmãs Que a sua graça habite em nós Para que possamos amar Verdadeiramente a Deus No amor ao próximo Como amamos a nós mesmos Esta é a proposta Do evangelho de hoje Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar ao próximo Como a nós mesmos Jesus nos convida Nos desafia A este grande mandamento do amor Um grande abraço Fique com Deus E até amanhã Amar a Deus Amar a Deus Amar a Deus